Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Krasen com mais um vídeo de SkyBoss Irá ser um vídeo diferente, vou soltar aqui na rede Sky depois de Farigo Porque como que fala amaldecer ficou por cacete hack, tá? Então eu recomendo que não soltem aqui e nem comprei VIP aqui, tá? Bora pra partida Pra começar bem, se inscrevam no meu canal de afiação Link está aí na descrição Porque eu andei com o hack aqui ultimamente, galera Aí pelos motivos que eu cresci a rede Sky antes de sogar aqui Link vai lá pra correr, eu faço Porque você vai, você corre, mas eu que vou E aí 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 Mas não, saque! Reporte Não sei o que falar, depois esqueça, cara! Valeu, bugado, que muito lindo, cara aí que é certo, ficou cacete rápido que é bugado! E aí 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 Bom galera, vou finalizar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou Falou